Os oito adolescentes fizeram uma escada humana e com a ajuda de cordas conseguiu escalar o muro de quase 15 metros de altura. Segundo informações da polícia, os foragidos passaram pelos telhados das casas vizinhas, o que deixou os moradores bastante assustados. Com medo, ninguém quis gravar a entrevista. Até o momento, três menores foram recuperados, cinco continuam foragidos. Nesses cinco adolescentes, quatro são acusados de roubo, de furto e um acusado de homicídio. As famílias dos menores foragidos foram avisadas e estão ajudando a polícia nas investigações. A coordenação do local acredita que a falta de estrutura do prédio, mais uma vez, foi responsável pela fuga. Com essa, já são 32 fugas registradas aqui no CEM só este ano. Para a direção, esse número é bastante elevado e demonstra a fragilidade do local. Nós estamos agora com a deficiência ainda de educadores, né? Problemas de sistema de segurança. E que nós estamos aguardando para que nós possamos ter, intensificar mais essa questão da segurança interna e segurança externa na unidade. E que nós estamos aguardando para que nós possamos ter, intensificar mais essa questão da segurança interna e 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 segurança interna.